E aí meninas, e aí meninos Bom, eu estou aqui com um vídeo pra vocês Que é um vlog de um dia de educação física Na minha escola, porque pra quem não sabe Eu tô no primeiro ano do ensino médio E aí educação física é no contraturno Então pra gente não perder tempo de aula e tal Então por isso que eu vou ter que mais cedo hoje pra escola Minha mãe tá aqui Enfim, gente Queria pedir pra que vocês ignorassem que eu estou toda ferrada Não sei o que aconteceu Eu acho que eu me estressei muito essa semana É sério, porque teve vídeo que eu tava super estressada Que um dia seguinte, aqui gente, tô cheia de espinha Tô horrível, ai que ódio Juro pra vocês, tô estressada Mas não posso ficar estressada novamente Senão vão aparecer mais espinhas Porém, se você gosta desse tipo de vídeo Desse vlog do meu dia a dia Já vai deixando logo o seu like Me inscreve aqui no canal se não for inscrito Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela É gente, os comentários é o seguinte O YouTube tá fazendo uma limpa pra tirar pedófilos e tudo mais Que ficam comentando nos vídeos de menores de idade Ele tirou, desativou os comentários de alguns youtubers Nesse caso, eu entrei, gente Eles ativaram os meus comentários Por isso que vocês não tão conseguindo comentar nos meus vídeos Não fui eu que desativei Foi o YouTube que desativou Não tem como eu desativar É só quando eles quiserem desativar Por causa dos menores de idade Que tipo assim, as vezes aparecem nos vídeos Ou as vezes comentam E tudo mais E aí vem pedófilo comentando Enfim É todo um problema por trás Então não vamos reclamar Se o YouTube tá tentando resolver De boa Agora, gente São... Tá cedo ainda, né? É porque eu acordei mais cedo Pra quê? Pra nada Não, eu já tô de uniforme e tudo E eu tô igual a Baratatom Tá rodando pela casa Que eu não tenho nada pra fazer Nada pra fazer Eu não vou comer agora não, filha Acabei de cobrar o dente Vou comer mais tarde Enfim, eu acho que eu vou estudar Já que eu não tenho nada pra fazer Caraca, Kylie Gente, Kylie de manhã Ela fica muito chatinha Olha isso Verdade, olha isso Aqui, aqui, aqui Vai começar a latir Eu vou sentar aqui um pouquinho Acho que eu vou mexer um pouquinho no celular Daqui a pouco eu vou ver se eu estudo alguma coisa Porque, tipo assim Eu vou sair de casa 11 São 10 horas da manhã E eu já tô pronta Olha isso, olha isso Ela morde o pé, gente Eu vou aqui Eu não vou mais cedo, não Eu fiquei enrolando aqui São 10 horas da manhã Eu ia fazer um ovo mexido Mas ela me falou que ela faz Então se ela quer fazer Deixa ela fazer Fala Não sei, aconteceu Ficou muito pouco o ovo Não entendi Mas é assim, cara O ovo é pouco mesmo Por quê? Mãe, vai cair Parece comida de mentira Por que eu fui deixar ela fazer o ovo, cara? Eu que faço É só mexer Não é pra você não, Flor Vamos sair A gente vai pegar a mão nisa também, gente Ah, tô com preguiça Fazer educação física Tá gravando vlog? Tão E eu contando que eu foco aqui Eu tô vermelhinha de suor Mentira É suor, né? Fala, tô falando o nome aqui Pode ir Estamos indo pra onde? Estamos indo comer E hoje Essas piriguetes Resolveram ir pro Subway Aí eu falei Ah, não sei Não gosto De frango Mas aí ela falou Que tem hambúrguer de carne De frango? Aí ela falou Eu não sabia Que tem hambúrguer de carne Eu só comi no Subway uma vez Eu só comi uma vez No Subway Ah, e agora a gente estamos aqui fazendo o nosso sanduíche Eu tenho Eu tenho lá na mochila Eu tenho lá na mochila Eu também tenho Fazendo sanduíche Igual o meu Se não for bom, eu vou ficar bolada Ah, que tô feia demais Eu também tô Se não for bom, eu vou ficar bolada Eu vou bolada Quem vai ficar bolada? Eu Quem? Eu Ah tá Se não for bom Aqui, a gente tá Opa Vou botar a azeitona A gente veio a escola inteira, né? Mas eu sei O senhor não dá Fazer a sala esperando o professor entrar Filma aí, filma aí Ai, que beijo Ai, colegre Me solta Eu só queria deixar claro Que a Aninha é uma vacilona Porque ela pode usar meu telefone Não posso soldar Ai, eu tô muito feio, né? Ai, ai Tô aqui na minha cadeira Tá aqui no estojo Agora é aula de quê? Agora é aula de quê? Matemática 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 2 Meu Deus Vou ficar gritando Glitter e nada O que que você falou assim? Ela tem que me puxichar Pra pedir o carregador Marcelo, bec Gente, olha o professor de história O André Eu vou deixar o Instagram dele aqui na tela Você vai criar um canal, não vai? Vou criar um canal Vai criar um canal Em breve Gente, em breve Gente, esse professor é maravilhoso, cara Maravilhoso Marcelo Becker Voltando pra casa Tudo escuro Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver nada Gente, cheguei em casa Essa espécie tá ridícula, cara Tô com muito ódio Mas enfim Cheguei em casa Tô muito cansada Eu vou jantar e tal E não vou fazer mais nada demais Então por isso já vou encerrar o vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tô cheia de glitter Mas já tirei um pouco E lembrando Tire o glitter com fita adesiva Porque são mistoplásticos Então pra, né Pros animais marinhos e tudo mais Porque se sair no banho Vai tudo pro mar Então Faça a sua parte Tire o seu glitter Ainda falta tirar mais Mas tira o seu glitter com uma fita Eu peguei uma fita ali Fiquei colando assim Não custa nada pra gente E pros outros animaizinhos Custa muito Custa uma vida Então Foi esse vlog Espero que tenham gostado Me sigam nas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Um beijão pra vocês E tchau, tchau